Salve, salve galerinha, DJJonyBH com vocês, trazendo mais um super vídeo galera, estamos aqui mais uma vez no FIFA 17 para dar sequência a nossa temporada, então galera nos dois últimos vídeos a gente foi campeões, campeão da Premier League e campeão da FA Cooper, então vamos dar sequência aí na nossa temporada dessa semana hein, vamos que vamos, não esqueça do like, não esqueça de se inscrever no canal, oh, oh check this guy out mate, what is he doing in the prem, he plays like my gran, should be me, it will be me, you know it feels weird not training, take it easy, take a load off, I mean they'll have your shuttle running and eating salads again before you know it, chew down, can you get that mum, wouldn't want to tear you away from your important football match, love you, thank you, yeah right, Catherine, how's that new job treating you, oh it's really good, got me travelling a lot though, in Barcelona next week, oh I love Spain, nice one, so what are you two doing sitting around, shouldn't you be shuttle running or something, and what do you care about me for Michael, I care about all my clients, Danny I need to talk to you, my clients, no I'm serious, I've been getting calls about you lad, let's uh, let's talk then, after I'm done thrashing our boy here though, what, not happening, so what's up there Michael, actually Jim called, said he needed to talk to me, good luck, so uh, what is it you wanted Jim, uh, I um, uh, here, 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 get a good price for that online, you know it was never about the money Jim, what can I do for you Mr Butler, call me Andy, hey, just wait to say well done lad, hey, you what, too busy playing video games, put on the sports news, what are you talking about, Alex Hunter continues his meteoric rise as his name features on the list of likely players to be named the England squad, no doubt a day filled with excitement in the Hunter household, but what does it mean that England's chances at the next World Cup, Oh, what's happened? Conquista desbloqueada, o fim é só o começo, termine a jornada. Continuar jogando como o Alex Hunter. E galera, parabéns, você concluiu a primeira etapa da jornada de Alex Hunter, e por esse êxito você desbloqueou o Alex Hunter no FIFA Ultimate Team. Com esse item Hunter, pode continuar sua jornada, entre outros, entre astas do futebol, de todo mundo. Enquanto você monta um Ultimate Team e compete online, ou então quer dizer que acabou, né? Vamos voltar então para o menu principal aí. É galera, então acho que acabou. Vamos aí ver se a gente começa uma nova carreira, para a gente dar início aí a mais um vídeo, hein? Carreira como meninji e como jogador. Vamos jogar como técnico mesmo. Vamos rede mundial. Vamos lá. Então, iniciando aí a nossa carreira aí, o modo carreira. Vamos ver. Vou jogar com um Atlético mesmo, galera. Nossa, meu avatar. Deveria montar meu avatar, não. Escolher esse coroa aqui. Vamos lá. Brasilir, né, velho. Brasilir, né, velho. Tem Brasil, não? Ah. Tem Brasil, não. Ah. então aqui prontas avançar semipro cinco minutos dólares avançar o download das atualizações então eu vou começar jogando com o atlético mineiro mas é aquele negócio né o time é todo vacaiado no jogador não tem nada a ver mas aí eu acho que depois vai trocar você vai ter escolhido por outro time né aí eu troco de time e tudo mas deveria ter pegado alguns time de fora aí mas vamos começar aí com o atlético mineiro mesmo beleza vamos criar uma carreira carreira d j O que é isso? Parabéns Francisco Monteiro, avançar para convites e recusar a participação. Então vamos começar a Copa Continental Sul-Americana, Las Américas Invitación. Vamos pegar Chile, vamos pegar essa aqui que é mais cara e parece ser a mais difícil. Vamos ver como vamos nos sair aí nessa nova etapa aí. Central. Vamos substituir o automático e vamos começar o primeiro jogo aí, beleza? Vamos jogar de branco. Vou deixar o time jogar de azul. Vamos começar jogando assim, aí a gente vê se não vai demorar muito aí. E nós já estamos meio agarrados no tempo aí. Então vamos lá, a galera vai começar aí. Mais uma jornada aí agora aí com o time do Galo, hein? Modo carreira. É a rodada de abertura deste seleto torneio Las Américas Invitational. Caio Ribeiro, competição de pré-temporada. Só tem time bom no torneio. Tomara que os jogos sejam do nível que a gente está esperando. Em busca da vitória hoje, Atlético Mineiro e o Atipato. Caio Ribeiro suspeito que não haja um favorito hoje. Confronto bem equilibrado, né? Muito, Thiago. É o tipo de partida que pode ser decidida nos detalhes. Confira aí a escalação da equipe. Time armado, preparado no 4-4-2. Feijão com arroz. Nada muito diferente, Caio. 3-4, feijão no prato. 5-6, falar inglês. 7-8, comer biscoito. 9-10, comer pastéis. Tabela bem feita. O torneio Las Americas Invitational está aberto só para equipes convidadas. Daí o nome Invitational, que vem de Invite. Sinal de prestígio poder participar pelo menos do começo do torneio, né, Caio? Com certeza. Está aqui já vale pela exposição do clube. Mas é lógico que todo mundo quer mais. Quer ganhar a taça. O Galo vem para o ataque. Nossa. Ganha de medida. Martínez. Mandou para o gol. A bola carimbou o zagueiro. E a defesa acabou com a festa. Dividida e a bola ficou livrinha ali. Sepúlveda. Vamos lá. Vamos que vamos, galera. Pressão total aí. Vamos lá. Tem que pegar essa bola no meio. Não pode deixar ele chegar aí, ó. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Se ele tivesse soltado a bola um pouquinho mais rápido, tinha evitado o impedimento. Lá vai o Galo se mandando para frente. Vamos pegar, vamos pegar, Galo. Dividida e a bola está solta. Ótima troca de passos. Pressa nenhuma para finalizar o jogado. O time vai fazendo a bola rodar. Tentativa do gol. Pegou o goleiro. Agarrou e não soltou mais. Perderam a bola. Cara, é muito diferente, mano. Está acostumado a jogar com o time... Sepúlveda. Mais forte. Martínez. Eles fazem a bola correr. Aí ele se livrou da bola, né? Vai fazer o arrebeço ali na frente. Está acostumado a jogar com o time mais forte, como o Chelsea, né? Aí você pega o time do Galo, que é um time... Que não é verdadeiramente o time do Galo, né? Achou bem o companheiro. Atualizado mesmo. Cruzou. Cruzamento perigosíssimo. Só que pegou a defesa bem posicionada. É, eu achei que ia tomar a bola e agora, viu? E ele bateu. Olha. Que chance desperdiçada para passar a frente do placar. Você pega um time mais fraco, um time montado só pelo uniforme, né? Vamos dizer assim. Porque os nomes, a jogabilidade, não tem nada a ver com o time verdadeiro do Galo, né? Aí, fica nesse snipe aí. Ninguém passa direito. Os toques não são do jeito que a gente acha que tem que ser. Eu queria que fosse. Eles vão tocando muito bem a bola. Olha o domínio de bola. O Galo vai chegando. A jogada pode ser boa. Vai para você ver. E agora a bola mudou de lado. Vai ser fácil não, hein? Essa pré-temporada não, hein, galera? Mas vamos lá. Vamos ver o que a gente consegue. Só mais uma superação para nós. Espero não perder logo. Show de habilidade para passar pelo marcador. O time toca a bola. Não se precipita. E lembrando, eu perdendo, eu ganhando. Eu vou postar o vídeo, galera. Desarme feito. E o Atlético Mineiro vai para o ataque. Bateu para o gol. Bola na mão do goleiro. Que isso. Ninguém chega. Ninguém apresenta. Ninguém faz nada. O jogo segue. Levou vantagem. Está certo o árbitro, Thiago. O quarto árbitro indica dois minutos de acréscimo. Bom corte ali no meio. Que isso. O árbitro encerra a etapa inicial. Placar até agora. Vamos lá. Vamos para o jogo, galera. E vem sangue novo por aí. A gente está acompanhando o torneio Las Américas Invitational. Vai começar o segundo tempo por aqui. Apesar de ser jogo da fase de grupos, o primeiro tempo teve muita emoção. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. É isso aí, ó. Paciência para rodar a bola. É mais uma prova de superação aí. Para confundir a marcação. Para a gente, hein? O Galo vem para o ataque. Vai partir livre. Será que vai ser gol? Vai ser gol. Milagre do goleiro. Que linda defesa. Bela jogada, hein? Tem escanteio marcado. Será que vai sair o empate do placar? E ele jogou a bola para o mato. Cruzou. Que cruzamento perigoso a defesa salvou. E a bola saiu. Vem escanteio por aí. Saiu a conclusão. Boa defesa. Sem rebote. É muito passe e nenhuma objetividade. Boa troca de passes. Pega. Não. Belo lugar para roubar a bola. Aí a defesa agradece e sai jogando. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Caramba, continuou correndo, mano. 15 minutos jogados. Faltam 30. Martínez. Olha só, rodar a bola assim não vai adiantar nada, hein? Cruzou. Olha a chance, hein? Leva melhor e fica com a bola. A defesa se arruma. Vem aí o escanteio. Lance muito bonito. Vamos ver de novo. Mesmo quando é do goleiro, Caio. Vale sim. Ele está lá para isso mesmo, Thiagão. Essa bola ia entrar se ele não tivesse esperto. Vamos lá, 67 minutos. O galo vai chegando. A jogada pode ser boa. Que belo chute. A bola tocou na trave antes de sair. Não acredito. Olha. Põe. Põe. Restam 20 minutos de futebol por aqui. Demorei demais agora, hein? Martínez. Mendes. E já tem gente ali no lateral esperando uma substituição, Caio. Ele está só esperando o jogo parar para poder entrar em campo. Perdeu a bola nessa dividida. O time sai jogando com calma, passando a bola. Começa tudo de novo com o goleiro. O time não interage na tabela, nem nada. Como diria um amigo meu, esse jogo está quente. Está quente, Caio Ribeiro. Pelo barulho da torcida, já está pegando fogo. Mas nada disso vai adiantar se não sair o gol da vitória. E a zaga corta o cruzamento sem problema. Jogo parado, impedimento marcado. Vamos colocar... Deixa eu ver aqui. Vamos trocar aqui os jogadores. Olha aqui o tanto de gente que tem. Só daí você já vê a reserva. Três caras na reserva. Brincadeira, viu? Uma chegada importantíssima da defesa. Se o gol saísse, seria muito difícil empatar de novo. Corte feito. Lá vem o Galo, que quer o gol da vitória. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Ah, que bosta, velho. Que horinha complicada para arrumar esse impedimento. Eu tenho minhas dúvidas aqui, hein? Tiagão, e agora? Era meio gol. E a gente está no momento de definição da partida. Eu não sei se estava impedido, não. Estava impedido, não. Estava na banheira. A plaquinha subiu ali embaixo com três minutos de acréscimo. Eita, não pode deixar, não, gente. E aí, o nervosismo deve ter batido. O Caio deveria ter marcado esse gol aí. Errou feio. Realmente podia ter mudado a história do jogo. E ele deve ter sentido a pressão. É, acabou, galera. Felizmente, né? Vamos avançar no tempo aí. Então é isso aí, Las Americas Innovation. A gente foi o único time que não ganhou, né? Os outros ganhou de 2x1, 2x0. Mas é isso aí, então, galera. Eu vou ficando por aqui. E voltamos no próximo vídeo aí. A partir daqui, valeu? Então, tamo junto. E até o próximo vídeo. Valeu. Fui. E aí Tchau, tchau, tchau